Criança que te amou, se alguém me vê potente, conversando com prazer, certamente ouvirá, que a criança é de você, você diz que sou criança, criança sente dor, sente sentir a falta, da criança que te amou, amar é viver, viver é amar, amar é ouvir. Só queira não dá, o amor é uma ilusão, que sempre acontecerá, mas dentro do meu coração, tem que eu vou te amar, sendo inibitamente, conversando com prazer, certamente ouvirá, que eu estou falando de você, você diz que sou criança, criança sente dor, sente sentir a falta, da criança que te amou, Amar é viver, viver é lutar, lutar é sofrer, sofrer é amar, o amor é a mais luz do que sempre acontecerá, mas dentro do meu coração sei que eu posso. Amar é viver, viver é lutar, lutar é sofrer, sofrer é amar, o amor é a mais luz do que sempre acontecerá, mas dentro do meu coração sei que eu posso. Amar é viver, viver é lutar, lutar é sofrer, sofrer é amar, o amor é a mais luz do que sempre acontecerá, mas dentro do meu coração sei que eu posso. Amar é viver, viver é lutar, lutar é sofrer, sofrer é amar, o amor é a mais luz do que sempre acontecerá. Amar é viver, viver é lutar, lutar é sofrer, sofrer é amar, o amor é a mais luz do que sempre acontecerá. Amar é viver, viver é lutar, lutar é sofrer, sofrer é amar, o amor é a mais luz do que sempre acontecerá. Amar é viver, viver é lutar, lutar é sofrer, sofrer é amar, o amor é a mais luz do que sempre acontecerá. Amar é viver, viver é lutar, lutar é sofrer, sofrer é amar, o amor é a mais luz do que sempre acontecerá. Amar é viver, viver é lutar, lutar é sofrer, sofrer é amar, o amor é a mais luz do que sempre acontecerá. Amar é viver, viver é lutar, lutar é sofrer, sofrer é amar, o amor é a mais luz do que sempre acontecerá. Amar é viver, viver é lutar, lutar é sofrer, sofrer é amar, o amor é a mais luz do que sempre acontecerá. Amar é viver, viver é lutar, lutar é sofrer, sofrer é amar, o amor é a mais luz do que sempre acontecerá. Amar é viver, viver é lutar, lutar é sofrer, sofrer é amar, o amor é a mais luz do que sempre acontecerá. Amar é viver, viver é lutar, lutar é sofrer, sofrer é amar, o amor é a mais luz do que sempre acontecerá. Não se pode duvidar Quem sonhou de um lugar O seu mar foi querer dar 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 Quem sonhou de um lugar O seu mar foi querer dar O seu mar foi querer dar